Bom dia, Arthur, bom dia, Manu. Bom dia, Arthur, bom dia, Manu. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Ótimo. Fala com a tia Eli. Bom dia, Manu. E aí, Manu? Bom dia, tia. Tudo bem com você? Há de mexer. Arthur, oi, professor. Arthur. Bom dia, meu príncipe. Fala bom dia pra tia Eli. Olha só. Deixa a titia falar a coisa com vocês. Hoje nós vamos ter uma brincadeira de salada, salada de frutas. Olha o que a tia Eli fez, ó. É uma cesta. É uma cesta. É uma cesta, ó. Tá? A titia vai fazer uma brincadeira com vocês depois, tá bom? Vai ser super legal. Tá? Tia, eu vou pegar meu pincel ali pra colocar já em 15 minutos. Ah, e hoje nós vamos também fazer, hoje vocês vão ser, ó, desenhista e vocês irão pintar também. Aí vocês já podem separar tintas, porque hoje vai ser o dia da arte, entendeu? Vocês que vão criar o que vocês quiserem. Então, você pode separar canetinha, pode separar lápis de cor, também tintas, pincel, o que vocês tiverem em casa, tá bom? Porque hoje vocês vão, ó, aproveitar. Eu quero ver sua criatividade, tá bom? Olha só, a tia Eli agora vai começar a nossa aula falando com o Papai do Céu, tá bom? Então, vamos fazer assim com as nossas mãozinhas e vamos falar com o Papai do Céu. Vamos, Manu! Vamos, Manu! E hoje eu e o Papai vai fazer um bolo de chocolate. Ah, você vai fazer um bolo de chocolate pra amanhã, é? Vai ser pra amanhã, né? Pro nosso piquenique, isso mesmo. Hoje nós vai comprar morango, vai brinca maçã. Hum, você vai comprar morango, maçã, que legal! Bom demais! Vou fazer um bolo de chocolate. Manga! Isso! Vai ser, então, super legal. O seu piquenique amanhã não vai? Não vai ser legal? Então, tá bom. Então, vamos fazer assim com a mãozinha, Manu, que a titia vai esperar as outras crianças entrarem na aula, tá bom? Vamos, Arthur! Faz assim com a mãozinha, vamos? E fecha os olhinhos pra falar com o Papai do Céu. Tanto o anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Isso! Vamos cantar a música de bom dia? Faz dias que a gente não canta bom dia, coleguinha, como vai você? Vamos cantar? Bom dia, coleguinha, como vai você? Bom dia, coleguinha, como vai você? Vou legal, vou contente, sorrindo assim. Sorrindo assim, sorrindo assim. Bom dia! Bom dia, Manu! Bom dia, Arthur! Bom dia, Heitor! Manu, eu acho que tem alguém por aqui perto de casa conversando que está me atrapalhando da aula. Não acredito! Você acredita, Manu? Eu acho que tem algum menininho aqui em casa conversando. Não pode! Bom dia, Heitor! Bom dia! Bom dia, agora vamos começar a nossa aula assim. Manu, ontem a Titie ensinou qual letrinha que... Ah, eu quero saber se vocês assistiram o vídeo da letrinha P. Quem assistiu o vídeo da letrinha P? A historinha da tartaruga infeliz? Eu não. Então assiste, tem que assistir o vídeo. Olha, ontem a Titie ensinou pra vocês qual que é essa letrinha aqui, ó. Você já sabe o nome dela. Como que ela chama? T! De tatu! De tartaruga! Isso! T do tatu! T da tartaruga! Esse aqui é o T minúsculo. Olha só agora esse T aqui, ó. É o T maiúsculo. T minúsculo e T maiúsculo. Como que a gente forma a família do T? Vamos relembrar? Vamos! T com A... A! Vamos comigo! T com A... T com I... T com I... Fá... T com O... Fá... Então, vamos ler comigo. T com U faz tudo. E T com U. T com U faz tudo. Então, vamos ler comigo. Todo mundo junto. Oi, bom dia, Ana Victoria. Bom dia, Heitor. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Cadê a sua mamãe, a Ana Victoria? Coloca, fala para ela aparecer. Bom dia. Bom dia, mamãe. Tudo bem? Bom dia. Mais tarde, eu vou lá. Deixa eu te falar. Mais tarde, eu vou lá no médico. Eu vou lá no médico para ver se eu faço aquele exame. Não estou querendo não, mas eu vou. Vou ter que ir. Aí, a família que deu. Eu estava presente com eles. Ah, eu estou aqui meio preocupada. Estou querendo ir, não. Mas tem que ir, né? Mas você fez, foi o do nariz? Ou não? Foi de santo? Foi. O meu eu peguei na nua. Ah, é porque aquele... Aquele do nariz, eu não sei se eu dou conta, não. Porque eu sou muito molenga. Aquilo lá, como dizem, eu doer demais. É doer mesmo. Mas doer não dói tanto assim, não? Ele é ruim mesmo. Mas passa rápido, é rapidinho. Então, eu vou ter que ir lá fazer. Infelizmente, não estou querendo não, mas não tem jeito não. Está difícil, né? Oh, meu Deus. É melhor fazer, né? É que tira logo, né? Não, mas aí você tomou algum remédio? A gente fica muito pesado. É, a gente fica assim. Mas você tomou algum remédio depois? Passaram para você ou não? Tomei. Ah. Tomei, tomei vermicina, tomei zitromicina e tomei um xarope também, que eu estava sentindo muito, né? Ah, não, mas se Deus quiser, não vai ser nada, não. Isso é esse tempo mesmo. Aqui, ó. A Tietcheli está lendo a família da letrinha T. Vamos ler comigo, Ana Vitória? Vamos, Eitor? Eitor? Vamos ler com a Tietcheli, meu amor? Ó. A família da letrinha T, ó. Tá, pé, ti, to, tu, tão. Agora, com o T maiúsculo, ó. A Tietcheli ensinou o T maiúsculo. Ele é facinho de fazer, ó. Olha só. Não é facinho, ó. Não é difícil de fazer a letrinha T maiúsculo, ó. T com A, faz. Ô, Tietcheli. Oi, meu amor. Fala, meu príncipe. Fala. Quem falou, Tietcheli? Oi, é o Arthur? Oi, amor. Olha aqui, ó. T com A. A gente não estava aqui vendo. Ah, agora está me vendo? Ah, está me vendo. Está? Ah, mas está travando. Está travando. Está travando? Mas aqui a internet está tudo ok. Deixa eu olhar aqui. É porque tem hora que trava, né? Por causa da internet mesmo. Olha aqui, ó. T com E, faz. T com E, faz. T com I, faz. T com O, faz. T com U, faz. T com I, faz. T com I, faz. T com I, faz. Olha só, tá? Vamos ler comigo, Arthur? Ô, Heitor. Olha aqui, Heitor. Presta atenção aqui na aula do Tieli, ó, meu amor. Que a Tietcheli está lendo. Aí depois você faz a atividade. Eu sei, mas a Tietcheli está lendo aqui, ó. Pra você aprender a lenda. Tem que ler junto. Vamos. Tá. T com I, faz. T com I. Olha só. Como que chama essa letrinha aqui, Arthur? Heitor, como que chama essa letrinha? T com I, faz. Hein, Heitor? Como que chama essa letrinha? T é o T minúsculo. E aqui é o T maiúsculo. Maiúsculo. Então, vamos ler a família. Tá, Té, Ti, Tó, Tu, Tão. Agora com o T maiúsculo. Lê, lê pra Tietchel. Vamos. Lê. Tá. Té. Ti. Tó. Tu. Isso mesmo. Facinho, não é? A gente tem que ler todos os dias. A Tietchel não falou aquele dia? Pra gente ler todos os dias, pra gente ficar craque na leitura? É isso aí, meu amor. Tá bom? Agora, quem sabe, olha só. Você vai falar pra Tietchel uma palavrinha que começa com essa sílaba. Ó, TÁ. Você, Heitor, ó. Contar. Fala pra Tietchel. Uma palavrinha que começa com TÁ. 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 A Manu falou. TÁ, Tu. TÁ. Agora fala você. TÁ. TÁ. Agora é você, Tô. TÁ. 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 OK. Agora você, Heitor, fala aí para a Tieti Eli uma palavrinha que começa com tá. Tatu. 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 Isso, tatu. Tamanco, que é um estilo de... É um sapato, né? A tamanca é um sapato, não é? Tamanco. A Tieti Eli, quando era menor, a Tieti Eli tinha um tamanho. Tamanho, Tieti. Tamanho também. Começa com tá. Agora com um pedacinho té. Té. Uma palavrinha com té. Que, ó, té. Eu sei, eu vou falar a minha. Televisão. 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 Isso, você, Manu, com um pedacinho té. Fala uma palavrinha. Tármico. Isso, você, Heitor. Heitor, olha aqui pra Tieti Eli, aqui no quadro, amor. Uma palavrinha com essa sílaba aqui. Té. Fala pra Tieti, ó. Té. 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 Ninguém falou terra, nem terra. Ó, teia, telha. Com té, ó. Teio é. Agora com ti. A Tieti Eli sabe. Eu vou falar uma palavra. Tijolo. Tijolo. Tijolo, isso. Tijolo, isso. Com ti. É, com tia. Com ti. Com teio e, ó. Ti. Eu sei. Ti, ti, a. Eu já falei a minha. Tiquinho. Isso, agora você, Heitor. Fala uma palavrinha com ti. Tia. Tia, parabéns. Oi? Hã? Tia, fala. Agora vai ser, agora, agora, agora vai ser, tia, isso, tia. Agora vai ser com tó. Dia. Não, dia é com D, ó. Di. A tia falou ti, ó. Olha, olha o sonzinho. Ti. Agora vai ser com tó. Vamos. Tó, tó. Tó, tó. Agora, tomate. Tomate. Tó, 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 tó. Agora, quem mais que falou com tó? Vamos, Arthur. É uma palavrinha que começa com tó. Eu falei tomate. Teve uma criancinha que falou tó, mato. Tó, tó. Como? Fala, Heitor. Tó, tó. Tó, 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 tó. Tó, 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 mate. Eu falei, ó. Tó, mate. Tá vendo? A tia falou o primeiro sonzinho, eu falei o tó. Vai, Arthur. É você. Tó, 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 tó. Tó, 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 tó. Tó, 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 tó. Agora, vamos falar uma palavrinha com tu, que começa com tu. Eu sei a minha. Vamos, Manu, eu sei. Tu, cã, ó. Tu, cã, nó. É um pássaro. Tucano. Tucano. Eu falei a minha com tu. Agora, falta vocês. Vamos lá? Com tu. Fala pra tia Elie. Tu. Mamãe. Ai, nem, ó. Hoje, vocês não estão legais, não, pra poder participar da aula da tia Elie. A tia Elie hoje tá triste, assim. Não, ó. Uma palavra com tu. Tutu. É um tutu de fechão, ó. Tutu. Tudo. Tudo, tia. Isso, tudo. Isso mesmo. Tudo, 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 tucano. Avó? Agora, vamos fazer assim. A tia Elie vai pedir pra vocês pegarem um livro de natureza e... Ou não, um livro de linguagem. Depois que vai ser o de natureza e sociedade. Vamos pegar isso aqui de linguagem. Pra gente continuar as nossas atividades da letrinha T. Combinado? A tia Elie vai falar a página que nós iremos fazer, ó. É a página 155. Aí, vocês vão fazer o seguinte. Pede aí pra mamãe ou pro papai. Cortar... E pegar... Pegar um pedaço de papel e cortar pedacinhos pra gente fazer uma coisa daqui a pouco, tá? Porque a gente vai fazer algo daqui a pouco, depois da nossa atividade. Combinado? É cortar... É a página 156. É a 156 e a 157 hoje. São as duas páginas. Viu, meus amores? Pede pra mamãe ou papai recortar pedacinhos de papel de novo pra vocês deixarem aí na mesa. Tá bom? Aí, vocês... O papai pode cortar em formato de círculo ou formato de quadrado. Tem que ser vários. Tá bom? Tá bom. E deixa a tia Elie falar com o Arthur e com o Heitor. Olha só, meus amores. Quando vocês forem fazer, olha só, todas as atividades em folha, tem que colocar a data. A titia está corrigindo umas aqui, não tem data. Vocês não estão caprichando no nome. É pra fazer o nome com letrinha cursiva, viu? E também, quando eu vou fazer todas as letrinhas, tem que caprichar. A titia Elie ontem estava corrigindo, eu fiquei muito triste. Tem gente que não está... Tem criança que não está caprichando nas atividades, não está escrevendo o nome direito, não está colocando data, precisa ter a data. A titia não mostra todas as vezes quando a gente faz as atividades em folha? Pra pôr a data, tem que ter a data, tá bom? Aí depois, as próximas, vocês capricham. E capricham aí no nome. E é pra escrever o nome, dando as mãozinhas, viu, Heitor? Com letra cursiva, igual você aprendeu com a titia Elie na sala de aula. E o Arthur, quando você for fazer o seu H, aí você capricha no seu H aí, ok? Combinado, meu lindo, que a titia Elie ama? É pra caprichar no nome aí, todas as crianças. Tudo bem? Todas a tia Elie quer ver, ó, caprichando no nome, colocando a data, viu? Então, vamos aqui pra nossa atividade. É a página 156. Facinho, ó. É da letrinha... Qual que é essa atividade, hein, Manu? É de qual letrinha que nós estamos trabalhando? E. A letrinha T, né? É o T da tartaruga. Ninguém falou a tartaruga. Começa com T e com um pedacinho T, tartaruga. Que é essa página aqui? É a página 156. Aqui, Manu, ó. O 1, o 5 e o 6. Procura aí. 156. Tia valeu aqui pra vocês. Ó, ouça a parlenda e circule a palavra que se repete. O senhor tatu, tá? Não, mas a mulher do tatu, tá? Qual palavra, qual palavra que se repete? Hã? Tatu. Tatu. Então, você vai circular a palavra tatu aqui, ó. Tatu. Você já sabe ler, você vai identificar a palavra tatu. Circula pra tia Elie, ó. Tatu. E aqui também. Tatu. Vocês irão circular a palavrinha que se repete, ó. Tatu. Tatu. Aí, depois... Quem conseguiu circular a palavra tatu? Faz assim pra tia Elie. Igual é o nosso combinado, com o nosso dedinho. Com o nosso polegar. Conseguiu o que, ó? Tatu. E aqui também. Tatu. Agora, agora responda ao que se pede. Quantas letras há na palavra tatu? Você irá contar quantas letras que tem a palavra tatu? Olha aqui no quadro. Tia Elie vai escrever tatu pra gente contar, ó. Olha aqui. Tatu. Agora a titia vai contar. Olha só. A tia, ele vai contar agora quantas letras que tem, ó. Um, dois, três, quatro. Aí você irá colocar o numeral quatro dentro do quadradinho aqui, ó. Dentro do quadradinho, ok? Acompanha a tia Elie aqui, ó. Pra vocês fazerem a parecinha certinho. De cima, debaixo do meio. De cima, meu amor. Aqui, ó. Esse primeiro quadradinho. Tá perguntando, ó. Quantas letras há na palavra tatu? Um, dois, três, quatro. Quatro letras. Agora aqui, ó. Quantas vogais? Quem lembra? Quais são as vogais? Fala pra tia Elie as vogais. Fala pra tia Elie. Quais são as vogais? Então, aqui na palavra tatu, tem quantas vogais? Ó, uma vogal, duas vogais. Entendeu? Aí você irá colocar o numeral dois aqui, ó. Nesse segundo quadradinho aqui, ó. Na palavra tatu, tem duas vogais, ó. Um, dois. Combinado? Coloca aí no quadradinho. Agora, o último quadradinho aqui, ó. O último. Olha aqui, ó. Ô, Heitor. Que letra se repete nessa palavra? Qual letra que se repete na palavra tatu? Qual que é a letra que... A letrinha que repete? Hã? T. Gente, o T, ó. T. T. Isso mesmo. Olha e repete. Olha aqui, ó. Então, o que é que você vai escrever? A letrinha T. Põe aí. Que é a letrinha T que repete na palavra tatu. Aqui embaixo, faça um desenho que represente essa palavra. E depois escreva o nome. Então, você vai desenhar um tatu e vai escrever a palavra tatu aqui no quadradinho. Você pode escrever assim ou com letrinha cursiva, ó. Tatu. 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 Ok? Primeiro, você vai desenhar o tatu e escrever aqui, ó. Dentro desse retângulo aqui. A palavrinha tatu. Quando terminar essa aí vocês falam pra Titia passar para a próxima Combinado? Vamos? Manu, cadê você, Manu? Eitor, você está fazendo certinho como a Tcheli explicou, meu amor? Está? Legal, então capricha aí, tá bom? Ah, deixa eu dizer uma coisa Tem criança que está fazendo o numeral 6 virado ao contrário Presta atenção na hora de fazer atividades que tem o numeral 6, viu? Tem gente fazendo ele virado ao contrário Tá? Oi Oi Fala, minha princesa O que é pra fazer no quadradinho segundo? Aqui no segundo quadradinho? Meu amor, é aqui, ó Aqui você já colocou Quantas letras tem a palavra tatu? Que são quatro letras? Você já colocou o numeral 4 no primeiro quadradinho? Agora aqui Agora é no segundo quadradinho, ó É quantas vogais que tem na palavra tatu? Olha só É quantas vogais, ó Uma, duas Que é a vogal A e a vogal 1 Então aqui no segundo quadradinho Você vai colocar pra tia Elie o numeral 2 Coloca aí pra tia Elie A titia quer assim O numeral 2 Olha com a gotinha, ó Porque tem criancinha Que está fazendo 4 Também Você sabe aquele 4 Que nós encontramos na revista e no jornal E nos livros? Tem gente que está fazendo aquele A titia não gosta que faz aquele Eu gosto que faz aquele Com os pauzinhos pra formar o numeral 4 Então presta atenção nisso também A tia Elie estava corrigindo as tarefas ontem Eu reparei tudo, tudo isso Tá aqui, ó Meu amor Agora aqui O último quadradinho Que letra que se repete nessa palavra? Qual palavra? Na palavra tatu Qual que é a letra que se repete? É, Ana Vitória? Qual que é a letrinha? É a letrinha T Aí você vai fazer nesse outro quadradinho A letrinha T T T Faz o T Isso Agora aqui Você vai desenhar o tatu E vai escrever a palavrinha tatu Você já sabe escrever Pode escrever dando a mãozinha O tá que deu mãozinha para o tu Ficou tatu Você já consegue Quando terminar essa aí Vocês podem passar para outra página 150 Não, depois que terminar Aí pode passar Tá bom, a tia Elie vai esperar Pode fazer com calma É igual a tia Elie estava pensando ontem A hora que eu estava corrigindo as atividades A tia Elie pensou assim Quando a tia Elie estiver explicando Todas as vezes Vocês prestem bastante atenção Acompanha junto com a tia Elie Se não der para fazer todas Aí vocês fazem mais tarde Aí em casa Tá bom? Para poder ficar bem feitas Tá bom? Porque senão Aí vocês fazem rápido E não fica uma atividade bem feita Aí assim vocês não aprendem Tá bom? Isso Deixa a tia Coloca bem pertinho Arthur Para a tia Elie ver Coloca bem perto da tela O que é que você colocou aí? É 16? Não Arthur Aqui não Aqui está errado É quantas vogais Que tem na palavra tatu Você vai colocar duas vogais Você vai colocar o numeral 2 Que hora tua Apaga aí no segundo quadradinho O numeral 2 Que hora a tia Elie está mostrando Dois A palavra tatu tem uma Duas vogais Coloca o numeral 2 Sempre vocês mostram aqui para a tia Elie Corrigir Colocou meu amor O numeral 2 Aqui ó E olha como Como é virado o numeral 2 Viu? Agora Arthur O último aqui ó O último quadradinho Que letra que se repete Nessa palavra Qual palavra? Na palavra tatu Qual é a letrinha que se repete? Fala pra tia Elie Fala pra tia Elie Hein Arthur? A letrinha T Então você vai fazer a letrinha T Aqui nesse último quadradinho Agora aqui embaixo Arthur Você vai desenhar o tatu Olha aqui Vai escrever a palavrinha tatu Você consegue Aí agora a próxima Já pode passar pra próxima aí ó Conheça as diversas formas da letra T Olha o T maiúsculo Aí você irá cobrir ó E o T minúsculo Aqui você Aqui ó Você irá cobrir o T minúsculo O T maiúsculo Aqui você vai fazer pra tia Você vai cobrir também a família do T Tá, T, Ti, Tó, Tu E copiar O Tá embaixo do Tá O T embaixo do T Igual a tia Elie ensinou Observando o espaço aqui ó Olha como que começa O T minúsculo Você começa aqui na parte azulzinha E sobe até nessa parte aqui em cima Desceu E dá a mãozinha pra vogal A Aqui dentro dessa parte azulzinha Ó E o T maiúsculo Você vai começar nessa linha de em cima E descer aqui Aqui nesse espaço azul E dá a mãozinha pra vogal Aqui no espaço azul ó A tia vai falar A tia Elie está te ensinando aqui Meu amor Mostra pra tia Elie Meu príncipe Qual que você está Tia Elie te explicou aquela Aquela dos quadradinhos Mostra pra tia Elie Coloca mais Tia Elie Meu amor Estava aqui Tá É porque está Ah Você vai agora desenhar o tatu aqui ó O jeito que você der conta Meu amor A tia Elie também não é craque Pra desenhar tatu não Aí você escreve aqui ó Tatu E aí Manu Está tudo certo? Você está precisando de ajuda Princesa? E aí Está tudo ok? Deixa a tia Elie Passar um recadinho Dia Olha só Dia Dia 19 Do 10 Levar Olha só Levar os livros De linguagem Matemática Atividades de reforço Passa tempo de matemática Tia Hoje que é pra Oi Oi Manu Não estou te ouvindo Manu É hoje que é pra levar o livro na escola Ah Olha só Os livros É dia 19 Do 10 Olha só os livros A tia Elie vai repetir Os livros de linguagem Matemática Atividades de reforço E passa tempo de matemática Tá? Aí os outros não podem Porque vocês irão fazer atividades em Danês E também A tia Elie está precisando É de todas as folhas As folhas do mês de setembro também Pra tia Elie pôr nas pastas Nas pastas, tá bom? Todas que vocês fizeram de agosto Tá bom? E setembro Leva lá na escola E pode levar Tá? Aí se puder levar hoje Ou amanhã Pra gente colocar nas pastas E o caderno De capa dura E o de caligrafia Pra tia Elie passar as tarefinhas Manu, e aí? Manu, e aí Manu? Está tudo ok? Precisa de ajuda? E aí Manu, e aí Manu, e aí Artu? Artu, e a sua atividade Ah, a tia Elie está com sono Desculpa Tia Elie nem pôs a mão assim na boca Cadê o soneiro? Bom dia Bom dia, Johane Está tentando entrar, princesa? E aí, o Heitor Está tudo certo? Oi, Sofia Laura Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, Johane Sofia Lau Entrando na aula Bom dia, mamãe E aí? Foi difícil? Nossa Está difícil? Mas hoje eu vou resolver isso Porque acho que é o próprio aplicativo meu aqui Que não quer dar certo Então o rapaz vai olhar ele pra mim É, vai ser isso mesmo Vai ser isso mesmo, mamãe E cadê a minha princesinha? Oi, mamãe Parou Oi, Johane 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 A Tia Elie está de olho em você Olha aqui Me mostra a sua atividade A Tia Elie escudou a mamãe Ela perguntando Se você está fazendo Mostra pra Tia Elie Oi, Tu Eu sei que você é inteligente Pode caprichar, viu? Nas atividades Eu quero nota 10 em todas que a Tia Elie corrigir Pode caprichar Aí na letrinha Desenhou o Tatu Agora escreve aqui Tatu Pra Tia Vai, Arthur Escreve Tá E dá a mãozinha pro Tu Tatu Coloca mais perto Arthur Pra Tia ver Coloca bem pertinho da tela Isso, Arthur Parabéns Aí depois Você pinta o Tatu Viu? Que você desenhou Isso Agora passou pra outra Olha só Isso Parabéns Olha só É pra cobrir em cima dos pontilhados E copiar Tá embaixo do tá O té embaixo do té Igual a Tia Elie ensina lá na sala de aula Ok? Bem bonito A gente quer ser Pelo até na escola Isso, meu amor E aí Vocês não foram lá buscar A lembrancinha de vocês, não? Do dia da criança? Tem lembrancinha lá pra vocês Quando eu terminar essa Tia Quando eu terminar as tarefas do livro de caligrafia Eu levo lá na escola, tá bom? Tudo bem Ah, porque as tarefas de caligrafia Eu acho que a outra tia já passou todas Depois você pede aí pra mamãe ver Mas só que mesmo assim A Tia vai precisar Porque eu vou passar É A Tia Pode levar Capa dura E ainda não tem Quando vocês estiverem fazendo a atividade É pra ler o que vocês estão fazendo aí A família de qual letrinha? Pra poder não esquecer o nome da letra Arthur, cadê você? Vamos lá, Arthur Ontem Ontem vocês treinaram A família do 20 Não foi até o 20? Oi, bom dia, princesa Tudo bem? Tudo jóia? Ah, então tá beleza Olha aqui, meu amor Nós estamos fazendo a atividade desse livro É a página 156 e 157 Da letrinha T Tá bom? Bom dia, mamãe da Yohane Hoje foi difícil pra entrar, mamãe? Ei, mamãe? A Tia não está nem ouvindo E o Yohane E você E você